Olá, a receita de hoje é mais um outro clássico de café da manhã, que é ovos florentinos. Mas eu vou mostrar duas maneiras de fazer. Uma super simples, que é a que todo mundo conhece, e a outra que eleva esse prato a um nível chef. E só dando um contexto histórico e cultural, na verdade, na culinária, quando se fala que a receita é a florentina, significa que é com espinafre. Então, normalmente, é um espinafre, uma proteína e um molho Mornet. O molho Mornet é um molho bechamel com queijo. E essa ligação do espinafre que une Florença à culinária francesa veio de 1553. Enquanto, então, a Caterina de Medici, que era de Florença, casou com Henry II da França. E quando ela mudou para Paris, ela trouxe seus chefes. E em Florença, na época, era muito comum, muito tradicional, também pratos usando espinafre, o que era uma certa novidade na França. A partir de então, tudo que se usa espinafre é chamado de a florentina. Então, cortando esse pedaço histórico, vamos voltar para a receita. E essa é uma receita que, em termos de ingredientes, é bem simples. Por exemplo, a base dele vai ser o espinafre, que dá nome à receita, a la florentina. Daí vai usar ovos, que são ovos poché. E o molho Mornet, que é uma variação do molho bechamel, que vai usar farinha, manteiga, leite e queijo. Mas o que faz ela ser difícil é a técnica. Eu vou mostrar duas maneiras que se prepara esse prato. Uma, a mais simples, que é a tradicional, que na verdade é uma receita de café da manhã ou de brunch. Então, não é algo que tem que demorar tanto assim. E, claro, é bem gostoso, obviamente. Mas eu vou fazer a outra versão mais complicada dela, que foi baseada no Bucunabuse, que é um chef francês que mora na Califórnia. E o prato que ele fez, na verdade, tu faz um... Eu vou mostrar. Bom, o primeiro passo dessa versão chef é fazer uma cestinha de massa podre. Então, para fazer a massa podre, o ideal é ter uma manteiga que está refrigerada. Não quer aquela manteiga mole, tu quer a manteiga mais dura. Então, aqui a proporção é bem simples. Isso vale para qualquer tipo de torta que tu for fazer. Que é usar uma porção de manteiga para duas de farinha. Então, aqui está 102 gramas. Então, eu vou usar 204 gramas de farinha. E aqui já está o dobro de farinha. O bom dessa medida é que tu pode começar com pouca massa. E se tu achar que precisa de mais, é só ir misturando essa proporção de uma porção de manteiga para duas de farinha. E isso vale para qualquer tipo de massa podre. Para pastelão, para empadinha. Então, essa proporção é daí que tu só joga depois um pouquinho de água para ajudar na liga. E agora é ficar misturando as duas partes. Um outro jeito que dá para fazer também é misturar no processador de alimentos. Mas eu quis fazer na mão aqui para mostrar que é mais legal. E vai incorporando. Agora já vai começar a ficar mais grossa. Pode usar também só um pouquinho d'água. E continuar. Agora que juntou toda a massa. Tu vai dar mais uma sovada nela aqui no balcão. O balcão já foi esterilizado. Então, aqui ainda tu vai dando mais uma... Sovada aqui na massa. Aqui ficou a massa. Aqui, na verdade, dá para fazer umas duas cestinhas. Que eu vou mostrar depois como é que se faz. Então, agora eu vou botar ela um pouco no congelador. Enquanto eu pré-aqueço o forno e já preparo os anéis e mostrar como é que faz a próxima receita. Porque, de novo, a manteiga tem que estar fria. Ela é melhor para manusear esse tipo de massa. Então, agora ela já esquentou aqui na minha mão. E o que eu vou fazer é botar na geladeira para dar uma endurecida de novo. Para então eu poder esticar e fazer as forminhas que eu estou mencionando. Enquanto a massa está ali dando uma refrigerada, eu já vou preparando o anel que eu vou montá-las. Então, aqui é só passar a manteiga dentro para não grudar a massa. E já está. Então, aqui já está o anel com a manteiga. E agora é hora de esticar a massa e preparar a cestinha. Bom, agora já deu a refrigerada. Vou jogar só um pouquinho de farinha. E começar a esticar a massa que já está geladinha. E eu estou fazendo tudo isso com a câmera aqui entre meus braços. Então, não está sendo fácil, gente. Aqui já está a massa esticada. Então, o que você não quer é fazer ela tão grossa assim, né? Mas fina de uma maneira que não fique tão maleável. Então, aqui você pode marcar mais ou menos o seu anel, assim de leve. E cortar uma borda maior. Ou então, você pega uma outra tampa que é maior. Faz o círculo e corta. Que é o que eu vou fazer. O que sobra aqui, você pode esticar de novo. E fazer mais uma cestinha. Então, agora... Vamos lá. E aqui você junta bem na parede, né? A bunda dela vai ficar assim, ó. Então, vai. Juntando bem. Tentando fazer a mesma grossura aqui, na mesma espessura. Ó. Assim ficou a cestinha. E agora, eu vou botar para assar. Quando você lida com massa podre, o que normalmente você faz é... Depois que você estica a massa na forma, você dá uma pré-cozida nela de uns 20 minutos. E depois, você recheia. Depois faz a tampa. E põe no forno de novo. Isso faz com que a massa fique bem crocante por toda ela. Por exemplo, quando faz o empadão. Mas como, nesse caso aqui, nós vamos fazer uma cestinha. Eu vou botar um peso nela. Assar por 20 minutos. Depois eu vou tirar o peso de dentro. Para ela não ficar tão deformada, né? Porque na hora que cozinha, ela pode ondular. E aí sim, eu vou botar mais 9 minutos. Para ficar bem crocante. Para então, depois rechear e voltar para o forno. Então, vamos lá. Aqui eu dei uma forrada de papel alumínio. E vou jogar arroz. Ou tu joga feijão. O que quer que tu queira que vai ser descartado. Então, tu quer em casa, ó. Assim, o peso do arroz vai deixar ele bem retinho a cesta. Daí, com isso, não vai deformar tanto. E depois, tu joga fora e o papel alumínio impede de que o arroz fique entrando na massa. E a próxima etapa dessa receita é fazer o ovo poché. Mas eu vou mostrar aqui 3 maneiras diferentes de fazer o ovo poché. A tradicional, que é um pouquinho mais difícil. Daí, eu vou fazer uma variação, que é um pouquinho menos complicada. E a última versão, a mais fácil de todas. O jeito tradicional de se fazer um ovo poché é botar água misturada com um pouco de vinagre. Que o vinagre vai ajudar a gema ficar mais junta. E agora, tu começa a esperar dar uma fervida. Mas tu vai usar mais ou menos num fogo médio. Então, ela não pode estar ali fervendo. Mas, sim, começar a criar bolha. É a hora que eu vou começar a botar o ovo dentro. Ó, aqui já começou a criar um pouquinho de bolha. Então, eu já ponho mais ou menos num fogo médio. Tu pode fazer um vórtice. E aqui eu já tenho o ovo que eu botei no potinho. Então, eu ponho aqui numa concha. Então, tu pode primeiro mergulhar aqui. Põe um pouco. Tu solta bem suave. Agora, tu deixa aqui, para nós, uns minutinhos. Só para ela firmar bem. E aí, sim, tu pode... Então, de maneira bem sutil. Tu vai vendo, mas o embraquecendo. Então, aqui vai ficar aqui uns três minutos. Por isso que é importante estar no fogo médio. Mas, ó, está bem junta, claro. Está bem legal. Ó, o ovo poché, na verdade, a gema está bem mole. Mas, a clara fica mais dura. E, para evitar de ficar cozinhando, tu põe aqui num pote de água com gelo. Ó, agora eu tirei do forno. Ele ficou 20 minutos. Eu fiz uma sem usar o peso, para mostrar. E outra com esse peso dentro. Olha só como ficou diferente. A que teve o peso dentro, ela ficou mais fininha e mais retinha. A que não tinha o peso, ficou mais fofa, ela expandiu. Então, é isso que tu não quer. Tu quer mais. É esse resultado. Eu fiz os dois jeitos aqui para mostrar. Então, agora, dá para ver pela cor aqui, que ela não está tão cozida como essa está, né? Então, agora eu vou deixar mais nove minutos, para cozinhar bem, enquanto eu termino de fazer o ovo poché. E o segundo método de fazer o poché, que é misturando do jeito tradicional, de uma maneira mais fácil, é usar um plástico filme no potinho. Daí, tu dá um pouquinho de óleo nele. Azeite. Para espalhar pelo plástico. Para evitar de grudar. E aí sim, tu quebra o ovo. Joga dentro. E faz uma trouxinha. E tu pode amarrar com barbante, ou fazer um nó. Aqui eu vou usar esse aramezinho, que tem em compras, que sempre sobra. Eu sempre gosto de tê-los na cozinha. São bem versáteis. E agora, é fazer um processo parecido, com a primeira versão. Aqui eu estou usando até a mesma água. Então, só joga e deixa aqui uns, quatro, seis minutos. Aqui eu deixei, uns três, quatro minutos. Eu já vi que estava bom, então tu vai controlando. E agora, mesma coisa que o anterior, vai para a água gelada. E o terceiro método, mais fácil de fazer o vô poché, é utilizando, uma panela para o vô poché. Esse tipo de panela, aqui tu encontra em qualquer loja, dessas que vende coisa importada da China, ou mesmo online. Então, o princípio é o mesmo. Então, aqui ela, tem essa placa de metal aqui, daí põe água embaixo, daí tu passa um azeite aqui, nessas compotas aqui. Então, dá para quatro ovos. Aí tu põe no fogo, tapa, e vai deixando até ver que ficou bem clarinho por fora, mas que está ainda mole por dentro. E está feito. Então, se tens o hábito de volta e meia fazer o vô poché, vale a pena comprar, ela é bem fácil de guardar, é o tamanho de uma frigideira pequena. E eu recomendo, porque economiza muito tempo. Aqui até eu estou usando a mesma água que eu usei na outra panela, porque já está quente, então já economiza tempo. Então, aqui, botei um pouquinho de óleo. Eu só vou fazer um. É só quebrar o ovo dentro. Tapar, e esperar. Agora já ficou pronto. Eu fui abrindo vez em quando, para dar uma olhada, já que a tampa fica bem embaçada. Agora pegar aqui e jogar na água gelada também, igual os outros. Então, vamos botar os ovos aqui, para escorrer. E agora vem a parte fácil da receita, que é fazer o espinafre. Então, tu só joga aqui um azeitinho, e refogar o espinafre. O espinafre é aquela coisa que desaparece. Isso aqui vai dar duas porções ou três no máximo. E pode jogar uma pimenta preta, e também sal. Some o espinafre, gente. E assim como eu fiz com o ovo, eu vou pegar o espinafre, e também botar aqui no papel toalha, para drenar bem, porque eu não quero o líquido dentro da massa que eu fiz, principalmente da cestinha. E para completar a receita, a gente vai fazer agora o molho mornê, que é um molho bechamel, que ainda adiciona queijo e gema de ovo. O molho bechamel, na verdade, é bem simples de fazer, mas é um molho técnico. Então, precisa tomar uns certos cuidados, para ele não empelotar, e ficar na consistência certa. Então, primeiro eu vou fazer um molho bechamel, e depois transformá-lo no molho mornê. Então, vamos lá. Bom, para o molho bechamel, na verdade, vai precisar de farinha e manteiga. Então, aqui é importante atentar para as proporções. Aqui eu estou usando 100 gramas de manteiga, e aqui a manteiga, não precisa estar gelada, porque você quer derreter a manteiga. Para cada 100 gramas de manteiga, eu vou usar também 100 gramas de farinha. Então, ou seja, é a mesma medida. Eu estou usando 750 ml de leite. Aqui, na verdade, esse molho vai ficar bastante molho. Eu poderia só ter feito metade, mas eu vou fazer três porções. Então, é melhor sobrar do que faltar. Mas, no caso, se for fazer só para uma pessoa ou duas pessoas ali, rapidinho, é só usar metade da proporção que eu usei aqui. Não quer que a manteiga ferva, só quer que ela derreta. E assim que derreteu a manteiga, você joga a farinha e começa a misturar. Isso aqui, na verdade, está fazendo o que ele chama de roux. Então, aqui, você vai incorporar bem a manteiga e a farinha. O roux, ele funciona como um espessante, né? Então, agora, você vai adicionando leite, mas o segredo aqui é botar os leites aos poucos. Não pode botar o leite todo de uma vez só. Então, você vai jogar um pouquinho de leite e vai mexendo. Vou jogar mais um pouquinho e vai mexendo. Aqui, parece que ele vai ficar duro, mas uma hora ele vai começar a ficar mole. Aqui, ele já começou a ficar mais cremoso. Quando começou a borbulhar, já está pronto o bolho de bechamel. Tu ainda pode jogar um pouco de noz moscada, que eu comecei a temperar. E agora aqui, tu vai começar a adicionar o queijo. Por quê? O queijo é vida. Vai deixando o queijo derretendo, corporal. Estou usando o queijo mussarela, mas ainda depois, ainda vou usar um queijo tipo parma para gratinar. Então, por isso, eu não vou botar tanto queijo assim. Vou jogar um sal. Olha só, gente! Aqui é um molho de bechamel com queijo, bem na consistência, que é boa. E já está o molho morné. Então, agora, é empratar. E olha aqui a nossa cestinha. Então, estou mostrando mais uma vez aqui de perto para a câmera. Essa aqui foi a que eu usei aquela técnica de jogar o arroz dentro, para fazer aquele peso. Então, aqui ela ficou bem fininha. E essa aqui foi uma que eu fiz sem usar peso dentro. Então, aqui, você já vê a diferença que deu. Por isso que é importante botar o peso dentro, para ficar mais certinho. Mas, para quem está contente com esse tipo, também dá, né? Mas eu acho que ela fininha, ela fica mais elegante, fica mais crocante. Então, agora, vamos montar. Só lembrando mais uma vez, que essa versão aqui é a versão Masterchef, que é a versão mais complicada. Mas, ainda depois, eu vou mostrar a versão bem mais fácil, que é a versão que se usa no dia a dia. Bom, antes de montar, só vou mostrar os ovos aqui. Olha só, esse ovo aqui foi aquele que foi feito na panela. Então, ele fica... Tem mais esse formatinho aqui, retinho. Do outro lado, ele é mais redondo. Fica bonito também. Esse aqui foi feito na trouxinha. Então, a trouxinha, na verdade, eu não gosto tanto, porque, por causa do plástico, ela queria esses vincos. Mas, claro, se você vai tapar com um olho, também não interessa. E essa aqui foi a que foi feita do jeito tradicional. Que, na verdade, eu acho mais bonito. Então, eu vou fazer, como eu falei no início do vídeo, vou fazer a versão difícil e fácil. Na difícil, eu vou usar esses outros aqui, que tem formato mais diferentes, já que vai ser tapado aqui dentro. E o tradicional, eu vou montar a receita tradicional. Então, primeiro, tu pega esse molho Mornet, e põe um pouco dentro, na base. Então, aqui tu pode botar a gosto. Já que não tem bastante molho, eu vou botar bastante aqui. Agora, põe o espinafre. Lembrando que o espinafre é o que dá nome à receita. Esse tamanho aqui é o melhor, né? Esse aqui é o nada que eu fiz só para aproveitar a massa e eu não tinha dois anéis grandes. Mas o anel grande, assim, é o que tu vai fazer realmente essa trouxinha, essa cama. Então, todo aquele espinafre que eu fiz, ó, vai dar três porções. Então, agora tu põe o ovo. Claro, com todo cuidado, porque tu não quer quebrar o ovo, porque a graça, depois, é tu abrir o ovo, né? E agora, assim, tu vai cobrir ele com esse molho de novo. Até eu vou usar duas colheres aqui para ficar mais fácil. O ideal era botar num saco de confeteiro. Só ficar jogando por cima. Mas, como eu não tenho... Poderia até montar com um saco normal, mas, assim, ó, na colherzinha já dá bom, gente. Então, às vezes, não tem que complicar tanto assim. E, para finalizar, joga um queijo parmesão em cima, que agora ele vai ser gratinado. Mas, nesse caso aqui, ó, é um trabalhão que tu passa que vai ter aquele impacto visual e degustativo. Então, agora, eu botei o forno a 200 graus e vou deixar por uns oito minutos ou até gratinar por cima e já está pronto esse. Enquanto está gratinando, eu vou mostrar a versão fácil dessa receita. Porque o que fez essa receita ser complicada nesse vídeo foi fazer toda aquela cestinha. Mas, o jeito tradicional é fazer o ovo poché, o espinafre e o molho mornê. Então, é só isso que tu precisa. Mais um pão. Um pão aqui, eu estou escolhendo um pão tipo brioche. E o que diferencia as duas receitas é a base que tu usou, né? Aquela versão complicada foi aquela cestinha que a gente fez da massa podre do zero, etc. E aqui, na verdade, a versão tradicional só ia usar tipo um pão, aqui é um pão tipo brioche. Então, estou fazendo aqui ele ficar mais crocante por cima. Então, essa aqui que vai ser a base. Ou seja, a versão tradicional é bem simples de se fazer. E para montar a versão tradicional, na verdade, aqui já está a base, né? O pão brioche. Então, aqui tu pode pegar também parecido com o que eu fiz com o outro. Pega um pouco do molho e passa um pouco aqui embaixo. Faz uma caminha nele. Aí sim, pega o espinafre. Agora, pega o ovo. Aqui eu escolhi o ovo mais bonito, né? Já que ele fica mais aparente. Com todo o cuidado para não quebrar. Porque isso aqui está bem delicado. E jogar um pouco de molho por cima. sem apertar para não quebrar o ovo, né? E já está. E mesmo a sua versão mais simples, ainda é um prato que dá para pressionar as pessoas. Olha só. Vamos cortar bem aqui no meio. Olha só, gente. É isso que está se procurando. Cremosidade da gema, um molho de queijo, mais o espinafre um pouco salgado. E assim fica. Ele já nessa forma, já é impressionante. Mas agora vamos ver a versão premium aqui dessa receita. Olha só isso aqui. Olha só a magia. E agora chegou a hora da grande estrela do dia. Olha só esse molhinho. Está bem, olha. Casquinha crocante por cima. De queijo gratinado. Olha só aqui as camadas, ó. O molho, o mornê, o espinafre, o ovo aqui, com a consistência bem cremosinha. Então agora é a hora de provar. Bom, agora chegou aquela hora da recompensa de todo esse trabalho que a gente fez hoje. de novo aqui, ó. Eu vou mostrar, é. Ele bem cremosinho, a gema mole. Depois a gema começou a sair aqui. Então é isso, gente. Foram duas receitas hoje, né? Mostrei a versão simplificada e essa versão aqui premium, vamos falar assim. Mas vale a pena, porque aqui a apresentação que tu mostra é bem mais elevada. Mas claro, pra quem quiser só provar a receita adicional, é muito gostosa, principalmente esse molho, né? O molho mornê, que é de queijo, vai por cima, fecha bem. Mas, eu acho que ter essa camadinha aqui de massa podre faz toda a diferença. Tem esse gosto mais de manteiga. Então agora, chegou a hora de da recompensa. nossa, bom demais, bom demais. Essa casquinha aqui bem crocante, desse gratinado por cima, fecha bem. Isso aqui é uma refeição, né? Isso aqui na verdade seria um brunch, assim, não, um café da manhã. Claro que dá pra fazer a versãozinha menor, como eu mostrei também no vídeo. Mas, gente, é um esforço que vale a pena, é um esforço que vale a pena. Então, a ideia aqui foi mostrar uma receita em dois níveis, né? Um nível mais fácil, mais corriqueiro e um nível mais complicado. Mas, vale a pena. Até, como um treinamento das suas qualidades e técnicas de cozinha, a versão original, claro, é bem boa, né? Porque vai o molho, esse molho de queijo por cima igual. mas a diferença dessa aqui, que tem essa casquinha aqui, fica crocante, já tem mais textura. Também o queijo gratinado por cima já adiciona mais aquela canada de sabor. E, como sempre, eu recomendo o esforço. Mas, pra quem tiver mais preguiçoso, é só fazer a versão mais simples, que também já dá um certo trabalho em fazer o ovo pocheira e o molho, mas, gente, ó. nos vemos no próximo vídeo. Bom apetite! Tchau, tchau! Obrigado.